Por que que no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec codificou a doutrina espírita, ele usou os termos santo e são, para citar o Evangelho dos Espíritos que viveram com Jesus e escreveram sobre a passagem dele aqui? É importante observar que no período em que essa mensagem foi recebida, a mensagem católica era muito forte. Havia todo um apelo católico nesse sentido. E a mensagem que Kardec recebe está dentro de um cenário, que é o cenário do mundo em que ele vivia. E nesse período era muito comum as pessoas se referirem mais do que hoje, São Pedro, São Paulo. Hoje, com o avanço de revisões da maneira de chamar esses personagens, está menos frequente chamar Paulo, a gente, por exemplo, no movimento espírita, não chama Paulo de São Paulo. No movimento espírita, alguém vai fazer uma palestra. Porque São Paulo, São Paulo é o estado do Brasil. Nós nos desacostumamos a ouvir São Paulo para representar Paulo. Mas na época de Kardec, Pedro, Paulo eram muito mais conhecidos pelos seus rótulos de São Pedro, São Paulo, Santo Agostinho, Santo Antônio de Pádua. E é por isso que ele usa essas expressões que têm a ver até com a ideia, o pensamento ideológico dos próprios médiums, que traziam as mensagens e que, por isso, cifravam os seus autores dessa forma. Faz parte do contexto cultural e até ideológico em que a doutrina foi concebida. Então, eu sempre fui no sentido de que.